Puta batida e do nada ela vira Dançarina Oi! Ah, 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 ah Doida pra sentar Ah, ah, ah Oh, doida pra sentar Ah, ah, ah Doida pra sentar Vem! Toca, toca, toca Vai, tirou! Eita! Se é short real, ao vivo, vai! Diretamente do São Paradas E vou no shortinho, R.W. Fitness Opa, de fruta do coelho, né? Oi! E essa menina é puro, talento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é puro, talento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo No bailão, ela gosta de bailar No bailão, ela gosta de bailar Ô, mina gostosa no beat, ela encosta, rebola no pequenita Escuta a batida e do nada ela vira Dançar Oi! Oh, ah, 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 ah Oh, doida pra sentar Ah, 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 ah Doida pra sentar Ah, 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 ah Doida pra sentar Ah, 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 ah É, vem! Eu vou provocando você, vou me jogar Eu vou provocando você, vou me jogar Eu vou provocando você, vou me jogar Eu vou provocando, é Toca, 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 vem, giro Eita! Se achar de real, daquele jeitão Simba lá É É É É É